Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós vamos hoje para Givadzeev, uma cidade bem próxima aqui de Jerusalém porque a gente vai conhecer juntos uma fábrica de shofarot, uma fábrica de trombetas bíblicas e entender um pouco mais esse instrumento musical que é tão importante desde os tempos bíblicos e até os dias de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! O shofar é um chifre de animal que é usado como trombeta e ele aparece na Bíblia desde o início. A primeira vez é em Êxodo 19,19 quando o povo de Israel está no Monte Sinai, numa das passagens mais marcantes do Antigo Testamento. O povo está reunido aos pés do Monte Sinai e se ouvem essas trombetas e fazem todo o povo de Israel estremecer. E as trombetas eram de uso constante nos tempos bíblicos. Por exemplo, no Templo de Jerusalém, as trombetas eram usadas para anunciar o início de cada mês. e também assim eram anunciadas as festas bíblicas. Uma coisa importante de lembrar que existe diferença entre shofar e chatsotra. Normalmente, nas traduções da Bíblia, os dois vão estar traduzidos como trombetas, mas eles são dois instrumentos musicais bem diferentes. O shofar que é o assunto do dia de hoje e aqui a gente pode ver uma chatsotra como ela se parecia no Templo de Jerusalém. As trombetas, apesar de terem um som um pouco diferente, a gente vai ouvir ele depois, mas de terem um som um pouco diferente, também elas eram usadas em parte da orquestra do Templo de Jerusalém, foram instituídas já desde a época do Rei Davi. E o shofar também era usado no início de guerras e batalhas. Por exemplo, na Batalha de Jericó, eles tocam as trombetas, eles tocam o shofar. E tem mais uma vez que o shofar é usado, que é no ano novo judaico, no Rosh Hashanah. O próprio livro de Levítico chama o Rosh Hashanah como o dia das trombetas. Então é um dia que todo o povo parava para ouvir as trombetas. E já que o ano novo está se aproximando, a gente vai entrar mais a fundo no significado do shofar e na conexão das passagens bíblicas com o ano novo judaico. Rosh Hashanah, o ano novo judaico, ele começa a ser contado a partir da criação de Adão e Eva. Agora, como Deus dá a vida a Adão? Ele vai soprar a vida pelas narinas de Adão? E por isso tem uma conexão também com o shofar, que é um instrumento de sopro. A gente usa a nossa vida para tocar o shofar. E de que animal é feito o shofar? Ele pode ser de qualquer animal limpo, segundo a Bíblia. Mas tem um animal que especialmente a gente gosta de usar, que é o carneiro, o cordeiro. Por quê? Porque ele tem uma conexão com outra passagem bíblica, que é a passagem de Abraão indo sacrificar o seu filho Isaac. Se Adão e Eva dão a origem à humanidade, Abraão vai dar origem ao monoteísmo, como a gente conhece e como a gente segue até os dias de hoje. Então Abraão quando vai sacrificar o seu filho Isaac, o anjo vem e para ele e manda um cordeiro a ser sacrificado no lugar. Então quando a gente usa o shofar no ano novo, a gente lembra de Adão e Eva e a gente lembra também de Abraão, o nosso pai da fé. O som do shofar também nos conecta outra vez a passagem do Monte Sinai, onde a gente recebe os mandamentos de Deus. Então isso nos lembra o cumprimento dos mandamentos ao longo de todo o ano. Agora, o que que tem a ver a guerra? A gente falou, o shofar também é conectado não só com coisas bonitas, mas também com batalhas e guerras. O shofar nos lembra, além das guerras antigas, também a guerra que há de vir, a guerra dos fins dos tempos, mas também a nossa guerra e a nossa batalha interior. Já que a gente todo o ano tem que lutar também para nos transformar em pessoas melhores, para ter ações boas, para ajudar a nós, mas principalmente o próximo. Mas agora pessoal, chega de falar, vamos pegar o carro e vamos juntos até Givadzev e ver como se fabrica esse shofar e conhecer também daqueles que são profissionais na história. Vamos lá! Adorei a recepção que a gente teve aqui, mas pessoal, eles estão trabalhando a mil. A gente consegue ver aqui shofares em diferentes fases do processo de produção e agora a gente vai ver como um shofar se transforma disso aqui até o produto final. Mas antes eu queria agradecer a Jerusalem Shofares, onde a gente está agora, por abrir a fábrica numa das duas semanas mais cheias que eles têm no ano, então muito obrigada por nos deixarem vir aqui filmar. E o primeiro passo de transformar um chifre de animal em um shofar é o que eles chamam de descascar. O chifre normalmente é bem áspero por fora, então eles passam nessa máquina para deixar ele liso. E justamente esse que ele está fazendo agora, ele vai deixar um lado liso e um lado áspero para dar uma característica diferente ao shofar. O shofar agora vai passar para a próxima estação, onde como vocês conseguem ver, a ponta do chifre é fechada e eles precisam cortar ela fora. Mas se vocês olharem, ainda está tampada a passagem, então assim não passa ar. Então agora, depois de cortar a ponta, eles vão abrir o espaço para o ar passar e as pessoas poderem tocar essa trombeta. Nesse momento, a gente consegue ver que realmente o shofar começa a parecer com uma trombeta que a gente conhece e ele passa também a abertura nessas duas ou três máquinas, com a ideia também de alargar um pouco mais a abertura para a boca, alisar e transformar num instrumento realmente possível de ser tocado. Se passa esse jato de ar para tirar um pouco do resíduo, se faz um mini teste e agora o shofar vai para a última fase, onde ele vai ser polido e essa é a fase mais demorada de todas. Então eles vão polir bem até o shofar ficar brilhante com exatamente a textura e a lisura que eles querem. E aí eles já começam a fabricar o próximo, quer dizer, eles fabricam aqui milhares de shofares por ano. O número total eles não nos contam porque é um segredo da família. Está um pouco barulhento aqui, pessoal, não reparem, mas eles estão aqui a mil com os preparativos para o ano novo judaico. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos shofares que já estão prontos. Então, por exemplo, esse animal aqui que se chama oriex, mas esse aqui é só de enfeite. Por que a gente não usa esse pé tocar, apesar de ele tocar muito bem? Porque esse animal, ele pode usar o chifre dele para matar outros animais. Por exemplo, se um tigre ou um leão ataca ele na natureza, ele pode usar esse chifre para matar outro animal. E por isso, no judaísmo, se considera que esse aqui a gente não deve usar para cerimônias religiosas. E esse aqui, olha, que eu achei lindo, que é pouco conhecido, que é o taurotragos também, que é um animal que sim se usa. A gente está aqui com dois shofares diferentes, os dois são de cordeiro, mas vocês podem ver a diferença do tamanho. E agora vamos ver se tem diferença no som, se nesse caso sim, tamanho é documento. Vamos tentar primeiro com o pequeno. Toca, mas não é o som mais limpo do mundo. E agora vamos ver a diferença para um cordeiro desses. O maior que eles têm aqui de cordeiro no momento é esse. Bom, vocês ouviram a diferença, mas além dos de cordeiro, a gente viu que tem outros animais aqui também. E um dos animais que tem aqui é o traguelapos, que é esse aqui. Isso aqui tem, se a gente contar toda a volta, um metro e quarenta de chifre. Toca bem também. A gente consegue ver aqui na fábrica que tem centenas de shofares, se não milhares. E a gente consegue ver que a maioria deles são lisos, não tem pintura, não tem cobertura de nada. Agora, essa é a tradição judaica. Mas a gente também pode cobrir ele se quiser, mas com prata, não com ouro. Jamais com ouro. Por quê? Pelo mesmo motivo que a gente jamais vai usar um shofar feito de vaca ou touro. Por quê? Lembram? A primeira passagem que fala do shofar é a passagem que acontece no Monte Sinai. E no Monte Sinai vai ser também onde passa a passagem do bezerro de ouro. Onde o povo de Israel vai fazer uma das coisas mais abomináveis possíveis. Depois da saída do Egito, eles vão construir bezerros de ouro e adorar eles. E por isso, quando a gente está agora orando para Deus, usando o shofar para nos aproximar de Deus, a última coisa que a gente quer é usar um símbolo que nos lembre desse grande erro do povo de Israel, que é o bezerro de ouro. Então a gente não usa nem ouro, nem vaca, nem touro. E por isso, a gente está vendo aqui, são outros animais e se a gente for cobrir vai ser com prata. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história do shofar das trombetas bíblicas. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal para mais vídeos direto de Israel. Um grande beijo e até a próxima! 8h30